Galera, gostaria de divulgar o canal do meu amigo, que eu sei que é um canal que não tem nada a ver com o meu conteúdo, né? São conteúdos totalmente diferentes, públicos diferentes, mas mesmo assim gostaria de divulgar que é um canal aí de louvores, é o canal Mocidade CCB, que ele posta vídeo de hinos aí da Congregação Cristiano Brasil, que é a igreja que eu e ele frequentamos. Então se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, vou deixar o link aí na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trai aqui pra vocês as curiosidades somente os verdadeiros fãs de Ben 10 sabem. Então tem que comentar aí galera, vocês tem que comentar aí, sejam sinceros, por favor, sejam sinceros. As curiosidades aqui que vocês já sabem, porque se você já sabia disso, é porque você é um verdadeiro fã de Ben 10. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí de Ben 10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. As transformações de Ben acontecem em um instante. Ele só bate lá no Omnitrix pra pull, entendeu? Instantaneamente. Só que há aquelas cenas que mostram a sequência de transformação do Ben, se transformando aos pouquinhos, aos pouquinhos, começando no Omnitrix até chegar no ouro, aí muda o corpo dele todo e tal, vai adaptando a transformação. Aquilo tudo mostra a transformação em câmera lenta. 2. O Omnitrix, ele foi originalmente planejado para o Max. Foi programado pra trabalhar com o seu DNA, porque Ben é neto de Max. A combinação genética próxima é o que permitiu que ele usasse. 3. Max anteriormente pensava que os poderes de Gwen eram mágicos. Ele não percebeu que era a herança de Gwen mais do que seus pais. 4. A culinária de Max é uma piada em toda a franquia, já que a maioria dos humanos, especialmente Ben, Gwen e Kevin, acham a culinária nojenta, enquanto os alienígenas tipo Hulk, Shilene, entre outros, não se cansam dela. 5. Você já percebeu que o Ben tem alguns aliens que eles não têm boca, mas mesmo assim eles falam? Não. E se eu te dissesse que o Ben tem aliens que eles têm boca, eles falam, só que eles não abrem a boca pra falar, não fazem um movimento labial? Não diga! Digo! Que coisa! Tem vários exemplos disso na série, como Friagem, o Artrópode, o Estrela do Polar, o Contratempo e também o Besouro. Só que tem alguns poréns. O Artrópode, ele já foi visto abrindo a boca, como um exemplo no episódio Guerra dos Mundos Part 2. Ele dá um espirro lá no Azimut, ele abre a boca. Também, o Estrela do Polar já foi visto em Ben 10 e o Mutando Rex, Heróis Units, com a boca aberta. No qual, assim, em Uaf, ele fica com a boca fechada, né? E mesmo assim ele fala, só que foi mudado em Omnivest pra ele fazer o movimento labial pra falar. Só que, assim, eu acho que faz sentido dele não abrir a boca, por causa que é uma representação de que tá tudo magnetizado, entendeu? É uma coisa que tem a ver com o magnetismo dele, essas coisas. Então, acho que faz sentido, sim, em Uaf, ele não abrir a boca pra falar. Aí, Omnivest meio que tirou isso. Precisava comer massinha e eu não reclamando. Tipo, não, de boa, assim, tá ligado? Eu aceito de boa. Só que eu achava mais da hora, né? Esse negócio dele não abrir a boca pra falar. E o Besouro, do mesmo jeito, ele não abrir a boca pra falar, só que ele abrir a boca pra comer, né? Porque não tem como. Digerir lá as coisas e disparar o raio do chifre. Só que, Omnivest, ele abre a boca tanto pra comer, tanto pra falar. Boca foi feita pra comer. Seis, quando o Massa Cinzenta, ele fica surpreso, suas pupilas retangulares se transformam em quadrados muito grandes. Sete, o Massa Cinzenta, ele é o primeiro alienígena a permanecer em um episódio inteiro devido ao mau funcionamento do Omnitrix. O segundo foi o Rat. O Massa Cinzenta foi naquele episódio lá, um probleminha, que é o primeiro episódio que aparece lá os cavaleiros eternos, que aparece aquele cara lá, que ele acredita que o Massa Cinzenta realmente é um alienígena, só que a gente sabe que é um humano transformado em um alienígena, ele leva lá pros cavaleiros eternos, e a partir daí que os cavaleiros eternos tomam aí um ódio pelo Ben, a equipe Tannison lá, essas coisas. E o do Rat é a questão de ira, né? Que é o episódio que o Ben desbloqueia o Rat pela primeira vez, e tem todo o negócio lá do Tiffin, né? Que ele causa um mau funcionamento, aí o Ben ficou o episódio inteiro transformado no Rat. É muito legal esse episódio, né? Tipo, é um episódio da terceira temporada que a gente já conversou lá no canal do Match, e você não viu o vídeo do Match que ele fala lá, como por que a terceira temporada de Força Alienígena é uma temporada ruim, com até ter uma participaçãozinha lá, né? Eu falo, né, que ela tem umas coisas boas, como adicionar o Rat, e esse episódio é um exemplo disso, entendeu? Porque é um episódio muito engraçado, o Rat estando lá, entendeu? O episódio todo. E também esses dois episódios são episódios que o Ben só usa um único alienígena, né? O Ben se transforma no Rat duas vezes no episódio, mas mesmo assim, aí foi só o Rat, e no episódio do Probleminha foi só o Massa Cinzenta. Esses não são os únicos episódios, também tem outros, né? Que o Ben fica preso em aliens e tal, só que eles não duram o episódio todo, como o Alien X, por causa que, assim, foi já no finalzinho que o Ben se transformou no Alien X, mas ele ainda virou o Fogo Fato depois, e também em Comida na Skin, o Ben fica preso no Gravo Ataque, só que no finalzinho também, ali, ele se transforma, aí vira o Diabreto, depois o Rat, entendeu? Então, nesse caso aqui, esses episódios são exclusivos por causa que o Ben ali só vira o Alien que ele ficou preso. Oito. O Alien X, ele não tem boca, né? Certo. É claro. O Atômico, de acordo com o Derek J. White, informação dele, confirmado por ele, o Atômico não tem boca, por incrível que parece. Eu realmente pensava que ele tinha boca, eu acho que vocês também poderiam pensar, mas ele não tem boca. Sabia, não? Agora, a fusão. Atômico X, ele tem boca, tá ligado? É muito engraçado. Os dois Alien não tem boca, quando vira uma fusão, aí eles ganham boca. Tudo errado. É bem bizarro, mas é legal. Nove. Em Alien Force e Ultimate Alien, o Kevin precisava de muito do que ele copiou para usar seus poderes de absorção de matéria. Só que isso foi recontado no universo, quando ele é mostrado revestindo todo o seu corpo com pequenas quantidades de material. Isso é visto duas vezes. Uma no episódio do Mistério Incorporo, e a outra no episódio do Arma 11, parte 1. Dez. O visual da Gwen mudou do episódio quanto mais coisas mudam no parte 1 para muitas felicidades por causa da faculdade, não por conta que o Ben recriou o universo com o Alien X. Muita gente pensa isso, que a Gwen está de um jeito no primeiro episódio, aí quando ela retorna, ela está de outro jeito por causa que o Ben recriou o universo, por causa que o Senhor Sorvete está diferente, não sei o que, essas coisas todas. Só que não tem nada a ver não, galera. Isso aí foi por causa que a Gwen mesmo falou que foi por causa da faculdade, tá ligado? Então, não confundam aí. 11. A bebida favorita de Ben quando adolescentes são sorvetes do Senhor Sorvete, apesar de odiar quando ele tinha 11 anos. Só que é assim, galera. Eu acredito que o Ben, ele só não gostava do Senhor Sorvete quando ele tinha 11 anos, por causa que ele achava que era uma vitamina, por causa que na dublagem aqui, BR, não sei se lá nos Estados Unidos, mas aqui, no Homem do Universo, ele chama o Senhor Sorvete também de vitamina. Aí, o Ben devia odiar por causa disso, tá ligado? Mas depois que ele deve ter experimentado, aí gostado, aí ele tomou por muito tempo, por causa que em Força Alienígena, o Ben tinha dito que eram anos tomando, tá ligado? Então, não foi só a partir do Força Alienígena. Antes do Força Alienígena, naquela época que a gente não viu, ele já tomava. 12. As corrupturas dos Valades podem possuir outros alianos monstros, como o Electro Norris, Lobo Anstra, com fãs. 13. Tadenita é o material mais duro que tem. 14. Os cristais do diamante não são tadenita. Ele é um ser baseado em silício, mas não é tadenita, pois seus construídos e até ele já se quebraram e racharam. 15. O chama, ele pode usar teletransporte de fogo. E já usou isso duas vezes. Isso nasceu original. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal, comenta aí se você sabia de todas as curiosidades, ou não sabia de nenhuma, ou sabia de uma e não sabia de outra. Comenta aí, viu? E também não se esqueça de me seguir no Twitter. Vou deixar o link na descrição, beleza? Ativa o sininho. Falou e tchau!